E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vou encarretar a máquina, tá certo? Não ficou bem posicionado do jeito que eu queria aí Mas aí tu vai encarretar a máquina, tá certo? Essa máquina aqui é a rua Aí esperar o cara baixar ali Tá certo? Então continue se inscrevendo, compartilha Dá um like, comenta, tá certo? Como eu sempre, eu coloco o cinto, tá certo? Cinto de segurança O certo seria usar sempre Mais ou menos um barque que fecha a porta, tá certo? Deixa a porta fechada Não deixa a porta aberta Certo? Pra evitar aí Evitar acidentes, tá certo? No caso de um acidente O Deus livre de uma hora dessas, um tombamento A gente tem como, tá fechado, tá com cinto, tá certo? Porque se não estivesse em cinto, ela pode cair Tá certo? Pode cair lá fora e acontecer um E acontecer uma tragédia aí, tá certo? Aqui pode ser que o cara, ó, o cara vai pro lado Não consegue, beleza? Às vezes você vai pro lado e é o lado que a máquina tá tombando E aí, né? Geralmente é Poucas vezes eu ouvi a máquina tombar pro outro lado E o cara confia nesse Não olha Principalmente aquele pessoal que sobe de ré Tem o pessoal que vai de frente, sobe de ré Depois vira a máquina pra subir de ré Ele conta que ele tá dando ré aqui na máquina Mesmo que o cara esteja indicando ele lá Mas ele não tá vendo que o cara não controla a máquina É o operador, né? Então, sempre a mão no joystick E... Coloca a mão no joystick Certo? Sempre a mão no joystick E... Os pés, tá certo? No pé dos pedais Beleza? É... Vou ver se dá uma arrumada aqui Vou ver lá na prancha logo Vou dar uma arrumada pra... Pra ver Essa prancha é daquelas que tem um... Um vãozinho, né? Você sobe Aí tem uma plataformazinha em cima dos pneus lá E tem um vãozinho ali Pra descer, né? Pra parte da plataforma da máquina Ou... Ou seja, da prancha Tá certo? Eu... Eu... Eu subo sempre com... Eu subo sempre com a roda-guia, tá certo? Ou seja, com a motriz virada pra lá A roda-guia virada pra cá Porque na hora de descer Na hora de... Na hora de descer É... É bem mais fácil, tá certo? Bem mais fácil Na hora de descer é bem mais fácil Eu tenho que tá puxando aqui, ó Aí o peso da máquina fica todo na... O peso da máquina fica todo na roda-guia Tá certo? É assim que eu imagino que seja Tá certo? O peso da máquina fica todo em cima da guia Beleza? Então eu vou arrumar aqui Tá certo? Pra subir Essa prancha é uma das mais difíceis de subir assim Pra quem tá começando Porque ela tem de os vão, né? Ela tem o primeiro estágio aqui É... Você subir aqui, ó Tem o primeiro aqui E tem aquele vãozinho lá, ó Deixa eu ver se eu viro aqui Tem aquele vãozinho lá pra descer Pra poder ficar lá do rapaz cá Valeu Certo? Certo? Então eu subo sempre Com a guia, tá certo? Ou seja, com a motriz Virada pra cabine lá E pra descer Pra descer Como a gente sempre fala, né? Pra descer toda a máquina É... Toda a escavadeira O peso fica Em cima da guia Tem que ficar em cima da guia Certo? Então eu faço sempre assim Estica a lança, ó Vou subindo aqui Já tô em cima Tá certo? Tá meio ruim de ver aí Mas Aqui eu vou abaixando Porque você tem que dar o contrapeso Tá certo? Tem que dar o contrapeso Da... Da máquina Você estica a lança, né? Bota lá na frente Aqui a gente pode Tem cara que não deixa Aí quando tem esse outro vãozinho Pra descer aqui, ó Faz a mesma coisa Se você vai descer em algum lugar Certo? Não tem muito o que fazer, não Subir prancha É a coisa mais fácil que tem Quando você já tá acostumado Já Tá certo? Nunca sobe virando Pra poder girar Tá certo? Sobe direto Estica a lança Certo? Esquica a lança E... Esquica a lança E dá o contrapeso da máquina Certo? Beleza? Então agora eu vou esperar ele Pra guardar ele ali Ele tá... Ah, ali o cara Pra ver que andei aqui Ele vai botar Pra frente ou pra trás Tá certo? Então não tem o que fazer Quando eu deixar por aqui Não agravou Porque a gente vai bem pra pertinho aqui Então não tem muito o que fazer, não Certo? Então é assim, ó Certo? Eu faço sempre desse jeito aqui Roda guia Pra frente Certo? Dá uma olhada aqui Pra escorcer Pertinho no centro Tá no grau Aí pronto Aí é o que eu já desligo aqui Porque é pertinho Não precisa arrumar muito Tá certo? Mas valeu aí Muito obrigado A gente vai se vendo aí Tá certo? Fiquem com Deus Que Deus abençoe Continue se inscrevendo Compartilha Dá um like Comenta E tamo por causa Tá certo? Fiquem com Deus E aí pessoal Beleza? Tranquilo? Segundo vídeo Tá certo? Segundo vídeo Continue se inscrevendo Tá certo? Compartilha Dá um like Comenta Ó Nesse caso aqui É A pior O pior jeito De você desencarretar Desencarretar Escavadeira É aqui, ó Beira de rodovia Certo? Beira de rodovia Por quê? Por causa da Por causa que você fica É A carreta sempre fica De lado Tá certo? Fica Fica meio que Assim, ó Tá certo? Por causa do meio fio Por causa do acostamento Deixa eu colocar o cinto aqui Aí o que a gente faz? Ao invés de ser alinhado Você puxa mais pro lado Mais alto Que às vezes A carreta daquela De mole Igual essa Que ela vai Pender pro outro lado Certo? Ela vai dar Aquele pombuzinho Pro outro lado E outra coisa Viu? Sempre Sempre com aceleração Que dê pra você andar Tá? Que a máquina não pare Nem fique Tá? É uma aceleração Tranquilo Certo? Então aqui, ó O procedimento é o mesmo Segura lá na frente Pra não deixar a lança Bem pra cá Deixa ela mais ou menos Tá certo? A 90 graus Mais ou menos Tem que tá aqui, ó Tá? Quando você passar Da quinazinha Você já vai baixando Que é pra lá comprar A máquina comprar A esteira Na prancha Tá certo? Na rampinha E é mais fácil Do que subir Eu acho Não é assim Pra quem tá começando Eu, depois de tempo Todouinho Faço essas manobras Sem Sem aquele medo Mais Tem um cuidado Medo inteiro não mais Cuidado é Cuidado é É a primeira causa Que você tem que ter Primeiro Primeiro Os sintomas Que a gente tem que ter Pra poder operar Uma máquina Então você tem que Cuidado, tá? Tem cuidado O resto Vem com o tempo Ou você pega Não perca o medo Tá certo? Mas tenha cuidado Sempre Cuidado é essencial Tá certo? Então vamos ver Aqui o que vai fazer E Tamo junto Tá certo? Então é isso aí Não tem muito o que fazer não Descer de prancha É mais fácil Do que você subir Você tem que ter o cuidado Colocar cinto É Diminuir a velocidade Da máquina Tá certo? Pra ficar com a velocidade Que a máquina É Consiga andar Subir Ou descer Sem precisar Sem precisar É Sem precisar É Que você Que ela fique morrendo Tá? Com uma velocidade Tranquila Beleza? Então fique com Deus aí Que Deus abençoe E tamo junto Tá certo? Fiquem com Deus aí Tchau Tchau